Uma movimentação de máquinas na região da Taquara Preta despertou a atenção dos moradores sobre uma possível ligação à atividade de extração de bauxita na localidade. Sem informações sobre o que estaria ocorrendo, a comunidade manteve contato com a Rádio Manhoaçu e o Jornal Tribuna do Leste para uma visita à comunidade. Atendendo ao pedido e visitando a comunidade Taquara Preta, nossa equipe encontrou a Secretaria Municipal de Agricultura, Comércio, Indústria e Meio Ambiente reunida com os moradores e esclarecendo os trabalhos que estavam sendo executados. De acordo com a Secretaria de Agricultura, as máquinas estavam realizando um trabalho de melhoria nas estradas rurais, antecipando ações por conta de um período chuvoso comum no final do ano. Uma das participantes do movimento pela soberania popular na mineração, Deise Muniz, conta que ao notarem uma movimentação de máquinas no local, a comunidade ficou muito preocupada, mas após a reunião com os representantes do executivo, ficou esclarecido do que se tratava. Então, até então essa informação procedia, mas a gente viu que houve um mal entendido, o pessoal da Secretaria de Agricultura e da obra esteve aqui esclarecendo para a comunidade que realmente é um serviço da prefeitura e que, para melhoria de estrada, fizeram um compromisso com nós, que vai só tirar a terra que está solta, vai tirar e vai parar a obra. E nós da comunidade, a gente vai estar acompanhando se vai continuar desse jeito mesmo, como a gente concordou em reunião, em que foi falado. Eu acredito que é só um diálogo para poder mesmo tirar dúvida desse mal entendido aí, porque nós precisamos da melhoria das estradas sim, mas a gente precisa, antes de tudo, de um bom diálogo para a gente poder estar esclarecendo quem não quer melhoria para o seu lugar. O ponto é do dono que já tem a concessão de lavra, o que nos assustou um pouco, mas já foi esclarecido, eu acredito que tem tudo para poder estar seguindo aí, junto com os moradores aqui, o secretário, o diretor de obras, eu acredito que vai ser cumprido. O coordenador do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, na região da Zona da Mata, Jean Carlos, diz que alguns desencontros de informações gerou esse temor na comunidade. Alguns mal entendidos que ocorreram nos últimos dias devido a uma obra da prefeitura na comunidade da Taquara Preta, em Manhoaçu, que é a comunidade onde a mineradora pretende se instalar, iniciar seu projeto de mineração em toda a região do Caparaó. No entanto, agora, três, quatro dias atrás, essa máquina voltou, uma máquina para lá, não a mesma máquina, de uma empresa terceirizada, começou a retirar terra nessa mesma propriedade, porém numa outra localização, retirar terra e espalhar pelas estradas. E aí a comunidade ficou sem entender se era, de fato, uma obra da mineradora, se era uma obra do proprietário do terreno ou se era da prefeitura. E após alguma dificuldade, nós felizmente conseguimos contato com a prefeitura, tivemos o esclarecimento de que é uma obra da prefeitura, de manutenção das estradas, por ser período seco, é uma obra até demandada pelas comunidades que sejam feita a manutenção das estradas, mas de fato, pela falta de, pela falha de comunicação aí, houve esse mal entendido. O secretário municipal de Agricultura, Indústria e Comércio e Meio Ambiente, Sandro Tavares, explica que houve um mal entendido por conta da presença das máquinas no local. O serviço que está sendo executado aqui é um serviço exclusivamente de melhoria das nossas estradas, melhorar as condições das estradas, principalmente nos morros, as chuvas estão próximas, então nós precisamos já antecipadamente estar cuidando melhor dessas estradas. A gente estava vendo algumas conversas a respeito dos fatos, então nós procuramos, com essa preocupação de esclarecer os fatos, nós procuramos a Deise, e juntamente com a comunidade aqui, a liderança das comunidades da associação, junto com os seus companheiros, para que nós pudéssemos fazer um diálogo, para conversar, para a gente poder esclarecer realmente o que está acontecendo. O fiscal de máquinas para execução de obras na zona rural, José Geraldo Damaceno, Zé Rulinha, diz que os moradores não fizeram errado em ficarem preocupados com a propriedade. Nós estamos aqui tentando dar manutenção das estradas rurais, dando condição ao cidadão da Taquara Preta, da Ponte Evaristo, do São Francisco, da Vila Formosa, em transita para as estradas. Música